Oi, pessoal, eu sou a Cata, e hoje nós vamos fazer este porta-copos aqui, tá? Nosso trabalho de hoje vai ser bem simplesinho, bem rapidinho, mas ele fica uma graça, tá? Então, pra fazer este porta-copos, eu usei um fio com a textura 295, nós vamos usar o rosa e o branco, tá? Você pode usar a cor da sua preferência. Então, vamos deixar aqui do ladinho. A agulha é 1,75 pra este fio, tá? Então, nós iniciamos fazendo o anel mágico, tá? Eu vou dar só uma voltinha aqui no meu dedo, prendo aqui com uma correntinha, e vou fazer oito pontos baixos dentro desta argolinha. Então, vou fazer mais uma correntinha aqui pra iniciar, aí sim eu começo a contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito pontinhos baixos. Agora, eu puxo aqui minha pontinha pra fechar o anel mágico. Ó, deixa bem fechadinho. E vou fazer um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz aqui. No primeiro pontinho baixo aqui. Então, um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas, e vou fazer quatro pontos altos em cada pontinho baixo aqui, no mesmo espacinho, né? Na mesma correntinha. Então, eu já tenho um contando aqui com essas três correntinhas. Vou na mesma correntinha aqui, ó, no mesmo ponto baixo, e vou fazer mais três. Então, nós vamos fazer os grupinhos, né? Com quatro pontos altos. Ó, quatro. E vou fazer três correntinhas nos intervalinhos. E pego uma laçada e pulo um ponto baixo aqui da base, vou no próximo, e faço mais um grupinho com quatro pontos altos, tá? Pegando tudo no mesmo pontinho baixo. Dois, três, e quatro. E três correntinhas, pego uma laçada, pulo um ponto baixo de base, vou no próximo, e faço mais quatro pontos altos. Pegando no mesmo pontinho baixo, ó, três, e quatro. E três correntinhas, e pulo um ponto baixo, vou no próximo, e faço quatro pontinhos altos. Dois, dois, três, e quatro. E três correntinhas. E um ponto baixíssimo na terceira correntinha, onde eu iniciei a minha carreira. Então, ficou assim. Então, aqui, eu vou subir três correntinhas, e vou fazer dois pontos altos em cada ponto alto. Então, aqui, eu tenho que ficar com um total de oito pontos altos. Então, vou aqui, olha, na mesma correntinha que eu fiz o primeiro ponto alto, e faço mais um. Vou na próxima, que fica bem do ladinho aqui, tem que cuidar pra não pular ela. Faço mais dois. Vou no próximo, e faço mais dois. E no próximo, mais dois pontos altos. Tá? Então, aqui, eu fico com um total de oito pontos altos. Três correntinhas, pego uma laçada, vou no próximo grupinho, e vou fazer dois pontos altos em cada ponto alto. Tá? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. E oito. Tá? E três correntinhas. E vou repetir nos dois bloquinhos que ainda faltam. Tá bom? Vou fazer o meu aqui, daí eu já volto. Então, pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira. Vou na terceira correntinha, vou na terceira correntinha, e prendo com um ponto baixíssimo. Tá? Então, vamos pra próxima carreira. Vou subir três correntinhas, e neste primeiro ponto alto, eu vou fazer três pontos altos no mesmo espacinho aqui, no mesmo lugar. Então, dois e três. E vou fazer um ponto alto em cada ponto alto, e quando chegar aqui no último ponto alto, eu vou fazer três pontos altos no mesmo lugar. Então, fiz os três, vou no próximo, olha, notem que o próximo, ele tá bem apertadinho aqui. Você tem que introduzir a agulha, né? Não pode esquecer ele de fora. Então, aqui eu vou ficar com três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e aqui no último eu vou fazer três pontos altos. Então, eu já tenho nove, dez, onze, e doze, tá? Então, preciso ficar aqui com doze pontos altos em cada bloquinho nesta carreira. Vou fazer mais um aqui com vocês. Então, três correntinhas no intervalinho, pego uma laçada, vou no primeiro ponto alto, e faço três pontos altos. Um, dois, dois, e três. E vou fazer um ponto alto em cada ponto alto seguinte, até chegar lá no último. Tá? Cheguei aqui no último, então, aqui eu vou fazer três pontos altos. No mesmo ponto alto da carreira anterior. E três correntinhas de intervalinho, tá? E vou repetir nos dois bloquinhos posteriores, tá bom? Então, aqui eu cheguei no final da minha carreira. Termino com as três correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha do início da carreira. Então, agora, nós vamos fazer aqui a voltinha do coração. Então, eu vou pegar, vou fazer pontos altos duplos aqui, pra ele poder alcançar aqui, né? Fica mais longo. Então, dois pontos altos. Eu venho aqui no terceiro ponto alto. E vou fazer dez pontos altos duplos aqui, tá? No mesmo ponto alto da carreira anterior. Então, um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... E dez, tá? Dá a impressão que não vai caber, né, gente? Mas, cabe sim. Tá? Então, aqui eu conto, olha. Um, dois, três. Vou aqui no terceiro ponto alto, né? Ó, não esqueçam que eu tenho um bem no cantinho aqui. Então, eu vou aqui no terceiro ponto alto. E prendo com um ponto baixo. Pego duas laçadas. Vou no terceiro ponto alto. E faço mais uma voltinha aqui do coração. Vou fazer dez pontos altos duplos aqui. Então, um... Dois... Dois... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove. E dez. Tá? E venho aqui no último ponto alto e prendo com um ponto baixo. Então, olha como que ficou. Tá? E vou aqui dentro desse intervalinho e vou fazer dois pontinhos baixos. Tá? E vou no próximo ponto alto e faço mais um ponto baixo. Tá? E vou iniciar aqui novamente. Então, duas laçadas, vou no terceiro ponto alto e faço dez pontos altos duplos. Tá bom? Então, vamos terminar aqui a nossa carreira. Aí, eu volto que nós vamos passar um casadinho na cor branca em volta. Então, pessoal, cheguei aqui no final da carreira. Faço um ponto baixíssimo onde eu comecei o coração aqui, ó. E corto o fio. Tá? Agora, nós vamos trabalhar com a cor branca. Então, eu vou prender meu fio. Pode ser em qualquer lugar aqui dos coraçõezinhos, né? Eu vou prender aqui, olha. Nesses pontinhos baixos aqui. Então, aqui eu faço um pontinho baixo sobre o ponto baixo. Mais um no próximo. Agora, aqui onde começam os pontos altos duplos, eu vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto alto duplo. Aí, eu vou fazer três correntinhas. Um ponto baixo no próximo ponto alto duplo. Três correntinhas, tá? Então, aqui eu vou fazendo três correntinhas e um ponto baixo em cada ponto alto duplo. Ó, três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um pontinho baixo. Três correntinhas, um pontinho baixo, tá? Ele vai ficando como se fossem uns picôzinhos aqui. Mas, são só correntinhas e pontinho baixo. Não é como no picô que a gente pega no pezinho ali. Olha como que fica. Tá? Então, três correntinhas, um pontinho baixo, tá? Cheguei aqui no meio, eu faço um pontinho baixo. Daí, não faço as três correntinhas. Vou no próximo ponto alto e faço mais um pontinho baixo. Aí, que eu vou começar a fazer as três correntinhas. Três correntinhas, um pontinho baixo. Três correntinhas, um pontinho baixo. E vou fazendo assim na voltinha toda. Tá? Vou fazer até chegar ali no intervalinho. Entre um coração e o outro. Pra vocês verem como que é. Então, três correntinhas e um pontinho baixo. Três correntinhas e um ponto baixo. Vou fazer aqui no último. Ó, fiz no último. Aí, eu caminho aqui com pontinhos baixos. Um ponto baixo em cada ponto baixo. E mais um no próximo ponto alto. Aí, eu começo com as três correntinhas de volta. Três correntinhas e um ponto baixo. Tá bom? Então, nós vamos fazer assim até completar a nossa carreira. Olha como que fica. Tá? Então, vou terminar o meu aqui. Aí, eu já volto pra encerrarmos o vídeo. Pessoal, então, eu cheguei aqui no final da minha carreira. Faço as três correntinhas. Um ponto baixo. E prendo um ponto baixíssimo na primeira correntinha aonde eu iniciei. Com a cor branca. Tá? E corto o meu fio. Puxo bem pra arrematar. Tá? Então, ficou assim o nosso porta-copos. Que graça, olha. Dá pra fazer ele bem colorido, né? Fazer um de cada cor. Fica bem legal. E essas pontinhas aqui, você pode... A do miolinho aqui, você pode cortar. A gente já trabalhou aqui com ela. Essas aqui, a gente passa por dentro, olha. Eu venho aqui, puxo. E vou passando aqui por dentro dos pontos altos pra ficar bem escondidinho. Tá? Posso cortar o excesso. Esse branquinho, eu passo aqui pra trás também. E escondo aqui por uns pontinhos baixos aqui na cor branca. Tá? Escondi aqui. Também posso cortar e tá pronto o nosso trabalho. Tá bom? Então, se você está chegando agora no canal e ainda não é inscrita, pode se inscrever pra receber as novidades, tá? Nosso vídeo de hoje foi bem rapidinho. Mas, normalmente, nós fazemos vídeos mais longos, tá? Com barrados de crochê. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.